O que seu nome e sua idade, por gentileza? Sou José. Por favor. 36 anos. José do que? José Aparecido. José Aparecido. Tu é morador de ruas, que mora no autogramo, tu já teve um homicídio, respondeu por um homicídio, é viciado, usuário, dessa vez foi preso por quê, José? Estava roubando os cabos ali. Quanto tempo você está roubando esses cabos aí da LL? Há uns 8 meses. Há uns 8 meses? Não. Como é que aconteceu aí a situação hoje? O Gustavo foi lá para estar de novo, os seguranças te pegaram, é? Foi. Você estava vacilando lá, José? Estava vacilando lá. Você rouba para comprar pedro? Não, não. O que você faz com a grana do roubo aí? Só para comer. Só para comer? Sim. Como é que você sobrevive na rua aí, velho? Como é que você arruma esse dinheiro aí? Só para comer, comprar algumas roupas, só e... Só furtando? Só. Só furtando. Há quanto tempo você está roubando lá na LL? Há uns 8 meses, mas sim. Há uns tempo, hein? Tem ideia de quantos quilos você já rendeu lá, roubado da empresa? Não. Não tem ideia de quantos quilos. Como é que foi a prisão hoje? Acho que foi, os caras subiram de repente, mesmo. Mas eu tentei correr, mas o cara me avançou, e... Chegou. Falou, José. Obrigado.